E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de deixar aqui um beijo especial para o nosso amigo lá de Taubaté, o Bruno. Bruno, olha, um beijão para você e muito obrigado por assistir a gente, tá bom? E galera, fique com o vídeo que está muito legal. Beijão, beijão Bruno! Oi pessoal, eu já vou andar de balanço. Vamos lá então. Não, não deu, não! Olha pessoal, como ela vai, ó! E aí 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 Vamos lá Vamos lá pessoal, vamos ver ela ali Hoje ela está sinhalada por quê? E aí 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 Olha não olha pra baixo E aí 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 Vamos fazer assim, ó Duvido tu cantar uma música com balanço andando Assim Então vai lá Bem, 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 bem Estou empurrando Tica esse pé aí Não é gostoso, gente? Olha, ela se divertindo assim Não é a coisa mais gostosa? Estou empurrando assim Ah, tá na cordinha É Vamos lá Tchau, 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 bem, alto Vamos lá Tem flor, é chuchu Acho reina, rio e acho Acho que a baleia tá andando no mato Ouvindo o verde, ouvindo o rock e roll do sapo ensaiando De manhã, de manhã, de manhã, de manhã Um dia pro sol Cantar Terra, oeste, norte, sul Natureza caprichosa Tem macaco de bumbum azul Tem um bote, cor e rosa A luz, baleia, azar e sol O mundo inteiro está com a gente A nossa torcida pela vida A gente vai conseguir Cantando Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote do filhote Do filhote que ainda vai nascer Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote do filhote que ainda vai nascer Pensa no filhote do filhote da trânsula A CIDADE NO BRASIL E quando eu chegar perto, eu me empurro bem alto. Perto de onde? Perto de onde? Tá, entendi. Aí tu vai esticar o teu pé? Sim. Então tá. Estica esse pé. Estica! Estica esse pé. Estica esse pé. Não dá fácil, não dá? Vem, eu vou fazer já. Guarda de balanço. Quando tu estiver chegando, vai ficar assim. O pé da mamãe, eu vou falar. Eu vou te pegar! Pode ser? Olha, não estou te olhando. Pode pegar a água! 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 CONELO Ó, então vamos lá! Espera aí. Eu quero só saber uma coisa. Qual é o tamanho que eu te amo? Universe! 方法ara Minha vida! Tirou Audenço Olha, Lívia, eu vou te ensinar com a mesma coisa Fica assim Fica assim, hein Vou soltar, posso? Pode Pessoal, olha ali, Lívia 3, 2, 1, avança e pede Gostava aqui Quando eu era pequeno eu fazia isso, filha Girava, girava, girava Quem não fazia isso, né, gente? Olha Eu fazia Que legal Ah, não, quero todos E depois que a Lila chegar, a gente vai fazer com ela Oh, quanto que o pessoal faz com mim que tu gosta de assistir? É a maior Quem aqui sabe fazer balé? Não, aí já vai me colocar Não, aí já vai me pegar Não, não, não Última vez, nós vamos casar, tá? Tá bom? Última vez? Ah, e agora só quer rodar, olha ali, ó. Gostou, filha? Acho que o pai chegou. Tá bom, filha, muito, tu vai tentar. Ó, agora a gente vai lá almoçar, olha aqui pra mãe. Dá tchau pro pessoal e diz que outro dia tu ensina outra coisa, tu brinca com a pessoa. Já passou hoje, ontem eu ensinou outra coisa. Agora, isso é muito legal. Ontem tu vai ensinar alguma coisa ou é amanhã? É amanhã. Ontem já passou, ontem tu já ensinou. Amanhã, tu pode ensinar uma coisa nova. Então, vamos pra lá? Ela vai sair dali toda. Ó, o pai chegou. Olha o pessoal, olha, olha. Aparece aí. Olha o de gás chegando, olha. Ó, o pai, eu quero te mostrar uma coisa. É girar, girar, girar. Ah? Dá um tchauzinho aí pro pessoal. Não acredito. Ó, todo mundo já viu o que a Lívia tem pra fazer. Agora eu vou mostrar a tua reação. Gira, gira. Gira ela, gira. Gira, então te segura, hein? Te segura. Lá vai. Posso soltar? Pode. Um, dois, três e... Foi. Ela já fez, acho que umas dez vezes isso. Ela vai sair dali tão antiga e tão antiga. Como de novo? Vai ficar tonta. Então vamos pro outro lado agora. Eu tô tonta por ela. Tá. Posso soltar? Gente, tá tão frio. Não. Então mais pouquinho. Posso soltar? Pode. Lá vai. Vai lá com a Lili terminar o vídeo. Dá um tchau pra galera. E... Gente, ó. Deixa like aqui no vídeo. Que outro dia eu mostro a Lili brincando de outra coisa. Ela brinca de muitas coisas aqui em casa. Bem alto. Bem alto. Bem alto, galera. Bem alto. É muita aventura aqui, ó. Vai. Tu manda ela pra mim que eu vou pegar ela. Tu vê? Ó. Liga. Não, ela gosta pela cordinha. Ela não gosta assim. E ela gosta que eu peguei ela. Tu vê, ó. Lili. É assim, ó. É assim, ó. É assim, ó. Dois. É assim, ó. É assim, ó. Três. E... Vou pegar ali. Dá tchau, então. Agora sim. Agora eu vou terminar o vídeo. Vamos terminar. Vamos lá. Vamos, Lili. Um, dois, três e... Tchau.